Fala meus amigos beleza vídeo novo no canal hoje vou estar trazendo para vocês um aplicativo totalmente diferente eu pensei se eu trazer ou não esse aplicativo mas realmente eu vou estar trazendo esse aplicativo para vocês porque vocês merecem é se você não viu o vídeo que eu trouxe ontem foi ontem foi ontem de ontem sobre como você ter a nova launch do Ubuntu aí uma launch sensacional eu vou estar deixando aí o link na descrição para você poder tá aprendendo ela tá mexendo nela está instalando ela valeu e também eu quero pedir a vocês se você gosta do conteúdo que eu trago para você se você gosta aí dos aplicativos é deixa o like para poder ajudar o canal valeu comenta aí porque você deixando um like você comentando você tá ajudando o canal e através desses likes eu vou ver que você está gostando desse conteúdo e eu vou poder estar trazendo mais conteúdo para vocês valeu o vídeo tá tendo pouco like tá tendo poucos comentários geralmente eu posto um vídeo aí se tem muito muitos comentários 3 4 comentários comenta aí valeu deixa o like para poder estar ajudando o canal e hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui a nova launch do iMac a maioria das pessoas está acostumado com a launch do iPhone iPhone iOS 13 e hoje eu resolvi trazer a launch do iMac como você pode conferir aí ó uma launch sensacional que eu vou estar ensinando a vocês a como tá configurando ela tudo direitinho valeu então já deixa o like e vamos para o nosso vídeo então vamos lá essa aqui é a tela inicial aí do iMac vou mostrar para vocês algumas configurações para você poder tá aprendendo valeu então vamos lá aqui na primeira opção aqui onde eu tô com o dedo aqui como você pode ver você clicando aqui ele vai abrir todo o gerenciamento aí do teu smartphone como você pode ver o home desktop documentos download música tudo por aqui então você não vai precisar mais do file explorer para poder estar gerenciando o teu smartphone por aqui você faz tudo copia extrai faz tudo valeu como você pode perceber aqui em cima ele tem as cores aqui igualmente do iMac como você pode ver aqui em cima também ele tem até é a logo com aquela barra aqui cinza bem idêntico mesmo a do iMac então aqui você fecha ó tudo tudo que você abre basta você vir aqui ó no vermelho e fechar então você pode minimizar lembrando que quando você minimiza você tem que vir aqui embaixo ó arrastar para cima e aí você pode fechar valeu esse caso ficar aqui quando é aplicativo o aplicativo ainda fica aqui mas quando é aplicativo do sistema operacional você clicou ali ele já fecha totalmente valeu então a tua gaveta de apps ela vai ficar aqui ó ficou aqui você vai ter a tua gaveta de apps para você poder estar navegando aqui tem a barra de pesquisa também se você quiser pesquisar um app por aqui você pode estar pesquisando vamos voltar aqui aqui tem alguns apps que você pode colocar em favoritos para você poder colocar esses apps em favoritos basta você aqui nos apps pressionar sobre o app que você quer colocar em favoritos e aqui você vai vir aqui ó task e ele vai dar até três aplicativos você pode colocar aqui como você pode ver eu coloquei um whatsapp o dois eu coloquei o youtube e o terceiro o instagram valeu então basta você selecionar ali o app que você quer para você poder adicionar os apps aqui novamente basta você clicar 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 sobre o aplicativo e vim aqui em create o short um negócio desse aí né eu não sei ler inglês não teve nessa opção aqui clica aqui que o app vai ser é direcionado para a tela inicial aqui e você vai poder estar é personalizando valeu para você poder adicionar esse windjet que tem aqui ó no smartphone é bem fácil você pressionar sobre a tela vai vir aqui ó adicionar o windjet ele vai lhe dar duas opções o windjet da launch ou o indjet do sistema eu vou vir aqui no indjet da launch e aqui você pode estar marcando o indjet que você deseja aí tá selecionando valeu isso aqui são os que eu selecionei depois você vai dar o ok aqui pronto ele vai estar tudo aqui você pode clicar e segura em cima e você pode estar arrastando aí o indjet olha só que eu acho bem legal outra coisa também você clicando sobre a tela você pode estar escolhendo a cor caso você queira mudar a cor vou colocar aqui um azul olha só como mudou a cor se quiser resetar para o padrão basta você virar de cor novamente e aqui você vem aqui em set default e aí ele volta para tela inicial caso você queira adicionar wallpaper pensando sobre a tela você vai vir aqui novamente em wallpaper galeria para você poder pegar um wallpaper que você já tem no seu smartphone vou selecionar aqui esse wallpaper aqui selecionei wallpaper pronto wallpaper já foi adicionado aqui no meu smartphone bem legal mesmo essa launch vamos lá novamente wallpaper galeria vamos adicionar aqui esse wallpaper aqui eu gostei bem legal lembrando eu vou estar deixando também todos esses wallpapers disponível para download para vocês junto com o arquivo valeu olha só que launch bem legal mesmo lembrando que as suas notificações também vão ficar aqui ainda valeu ela não desaparece fica tudo aí e esse aí pessoal foi o aplicativo de hoje eu espero que você tenha gostado vale muito a pena você tá deixando e antes disso de lembrar é antes de encerrar eu quero falar para vocês que também tem a lixeira você vindo aqui ó repare que tem a lixeira então tudo que você exclui no seu smartphone ele vai vir aqui para lixeira e aí aqui da lixeira você deve esvaziar então é uma mão na roda aí para quem gosta de você tá excluindo as coisas acidentalmente então pessoal isso aqui foi o aplicativo eu espero que você goste não esquece deixa o like no vídeo compartilha para os seus amigos fica com Deus fui